Se você tem esse cartão de crédito aqui, tanto na função débito ou na função crédito, saiba que você pode concorrer até 1 milhão de reais em prêmios. Essa matéria é de hoje mesmo, dia 5 de outubro, bem provavelmente vai para o dia 6, mas fique comigo até o final do vídeo para você saber como que você faz para concorrer a esse dinheiro. Oi, aqui é o Célio e vocês estão no canal do Tema Life. Se você já é de casa e já sabe o que tem que fazer, já comenta, já curte, não, primeiro já curte, comenta ali qualquer coisa sobre o vídeo e compartilha com seus amigos que tem o PicPay para eles também terem a chance de concorrer a esse dinheirão, né? Então é isso, e se você está chegando agora e não conhece o nosso canal, veja o vídeo até o final e se você gostar e ele for relevante para você, se inscreva para você ficar por dentro de tudo o que acontece. Dê uma olhada também nos links da descrição, que lá eu sempre coloco alguma coisa interessante e por último nos siga no Instagram, mas sem muita relação, bora aditar aqui para o conteúdo. Os clientes do PicPay que usam cartão de crédito vão cumprir 1 milhão de reais em prêmios. Os usuários do PicPay Card receberão a cada 20 reais em compras no cartão de crédito ou débito entre quarta-feira, hoje, dia 5, no caso é ontem, né, e 26 de dezembro, o número da sorte para participar dos sorteios. A campanha Tô Com PicPay Card, Tô Premiado, vai sortear 800 prêmios de 500, 8 prêmios de 50 mil e um prêmio final de 200 mil, totalizando 1 milhão. Então são inúmeros sorteios, galera, só para você ter ideia, são 800 sorteios de 500 reais. Pô, a sua chance, não vou colocar que você vai ganhar, mas assim, você tem uma chancinha pelo menos, né, comparado em outros prêmios. 8 prêmios de 50 mil e um prêmio final de 200 mil, perfeito? As compras que dão o número da sorte podem ser tanto em lojas císicas como em estabelecimentos online. A promoção vale ainda para pagamento de boleto ou PIX realizados com PicPay Card. Compras dentro do aplicativo rendem números em dobros, então se você for colocar um crédito no Uber, iFood ou qualquer coisa do tipo, os seus números são em dobro. Quem ainda não tem um cartão precisa apenas solicitá-lo pelo aplicativo, sem anuidade. Aqueles que clientes aqui adquirirem ou ativarem o cartão múltiplo ou de débito, contratar um seguro com cobertura para o PicPay Card ou cadastrar o pagamento da futura em débito automático, ganham mais 10 números da sorte. Então olha que maneira incrível de você ganhar vários números da sorte. Apenas para mais de 18 anos com CPF, vale do boleto em participar. O reglamento da campanha pode ser solicitado na página oficial do PicPay. Então galera, é uma ótima oferta aí, principalmente se você já tem o PicPay, né? Se você não tem, você pode estar solicitando para estar participando. Então esse foi o vídeo de hoje, foi o vídeo mais informativo dessa promoção. Se você gostou, dê like no vídeo, comente e compartilha com seus amigos. Tamo junto e é só o começo. Tchau, tchau.